Quero aprender a amar Quero aprender a amar Pra cometer pecados Depois me perdoar Quero aprender a amar Em todas as palavras Para te sussurrar Só quero o amor Das grandes paixões Ser como crianças Num parque de diversões Aquele amor Que em menos de um instante Faz a vida girar Uma roda gigante Quero aprender a amar Pra fazer as pazes Até a noite chegar Quero aprender a amar Em todos os detalhes Para te sussurrar Só quero o amor Das grandes paixões Ser como crianças Num parque de diversões Aquele amor Aquele amor Que em menos de um instante Faz a vida girar Numa roda gigante Numa roda gigante Numa roda gigante Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na A CIDADE NO BRASIL